E ao falar em Pichulé, vossa excelência quis citar alguém? Claro que não. Se eu quisesse citar, teria citado. Até porque não há nenhuma... Especificamente, algum nome que queria receber o Pichulé? Não havia ninguém recebendo nada. Eu estou falando dos recursos não aplicados. É que fala Pichulé, ele lembra do Lula, ele deve estar preparado com isso. É, não é nada disso. Aquilo ali é uma despedida. Eu exijo respeito, viu? É, Pichulé, cara. Fala muito do Lula. E bate esse dedo. Eu acho que se quer você para dar uma jogada coisa. Basta a sua orelha para falar comigo. Senador Flávio. Por que? Quem é você? É mais do que eu e quem? Você é mais do que eu e quem? Por que você está apontando o dedo para mim? Por que você está tirando essa onda? Presta atenção aqui no depoimento. Você quer que eu vá em outras coisas? Eu posso falar do que você quiser também. Você quer? Vindo diretamente da Transilvânia, Conde Draculino. Senador Flávio. A gente olha no espelho.